Olha aí, eu resgatei essa música muito bonita que eu já queria ter gravado aí. Ofereço para um grande colega, aluno presencial aqui da minha escola, que é o meu amigo Paulo Pereira dos Santos. Alô, Paulo! Especial para você e todos os teus familiares. Também ofereço para os amigos da região de Lages, aqui em Santa Catarina, a música Que Linda Minha Terra, que foi gravada pelos irmãos Bertucci. Saudade do grande, saudoso Oneide Bertucci, né? Família Maravilhosa, que deixou muita herança para nós, sanfoneiros, aqui na região do sul do Brasil e todo o Brasil, tá? E essa música tinha aquela resposta com dois acordos, uma já fica muito bonita aqui, mais simplificada, fica bonita igual, tá? Que é a realidade. Então dá para fazer o solo e as respostas, que ela é tranquila. E é essa música, então, que eu hoje resgatei e quero gravar aí com muito feliz. Estou muito feliz mesmo por conseguir gravar essa obra e enriquecer lá o meu canal. Isso eu tenho certeza que vai enriquecer de vez, tá? É muito bom, muito gostoso e prazeroso para mim também. Então já direto o vídeo, essa versão que eu resgatei aqui está no tom aqui do Ré maior. Como essa música é uma música que eu classifico fácil e para ir para os iniciantes, a maioria dos meus fãs iniciantes, eu sou obrigado a voltar aqui para o baixo e explicar. Novamente, temos o Dó, marcadinho aqui temos o Dó, quinto baixo acima, que o baixo funciona em quinta. O quinto é o Sol e o quinto do Sol é o Ré. Então você vai achar Dó, sobe uma fila, tal, o Sol, sobe mais uma fila e você encontra o Ré. Entendeu aí, amigão? Eu sei que você já encontrou, já achou o baixo, tenho certeza, tá? Vamos primeiro o solo e depois nós fazemos a respostinha aqui junto já. Vamos a mão direita, então, ó. Você vai pegar a nota lá, com o dedo 3, Lá, volta no Lá bemol, volta para o Lá, Lá, Si, Lá, 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 Si, Lá bemol, Lá, Si e o Lá. E já em seguida você faz o quê para responder? Faz o acorde de Ré maior, ou você pode fazer o acorde de Ré maior, a segunda inversão aqui, ó. Você tem a opção de fazer, para não fazer ele aqui o oitavado inteiro, você faz só essas três notinhas aqui que formam, formado pelo Ré, o Fá sustenido e o Lá. Ou, Fá sustenido, Lá e o Ré na parte alta. Eu faria aqui, tá? Acho melhor. Seguindo. Lá, Sol, Sol bemol, Mi. Agora volta como Fá sustenido e Sol. E aí eu percebi ali que em vez do Mi menor, como eu tocava às vezes, por isso que é bom a gente escutar. Nós temos um Lá aqui. Formado pela nota, Dó sustenido, Mi e o Sol. E aí repete aqui no Sol. Sol, Sol bemol, Sol, Lá. Sol, Sol. Repete o mesmo acorde. Sempre assim, ó. São seis toques divididos por dois, tá? E aí seguindo. Sol, Sol bemol, Mi, Ré, Mi, Fá sustenido. Sustenido. Tá bom? Pra quem tá chegando agora, subindo, sustenido, descendo, bemol. Então, subindo ela é fácil, subindo ela é o contrário. Subindo na escala. Descendo. Tá ok? Não tem dúvida. Vamos seguir, vamos seguir. Então aí já tá quase pronta. Viu que uma música é classificada aí pra quem tá mesmo mais no início, na bunda, vai conseguir tirar? Então, é, paciência, tá? Então nós estamos aqui, ó. Opa. Olha o vício de bailão, meu povo! Repete. Volta pro acorde. Agora sim. Agora o acorde é esse aqui, não esse primeiro aqui formado pelo Ré, o Fá sustenido e o Lá. Aí seguindo em frente, mudou a frase. Aí ficou Lá, Si, Lá, Sol, Sol bemol e o Lá. Voltamos aqui pra nota Lá. Então mudou um pouquinho, tá? E vai mudar o timbre também aqui. Vamos dar um peso aqui. Repete o mesmo Ré, iniciando aqui no Ré. Não vai dar tempo de você tocar os seis agora, tá? Os seis toquezinhos de dois, dividido por dois. Não vai dar tempo. Por que que não vai dar tempo? Só quatro, tá? Porque já vai, a frase ficou mais longa agora. Nós pegamos a frase agora, então ficou só quatro. Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Sol, Sol bemol, Lá, Sol. E o acorde formado por Ré, Sol, Si. Aí a frase, Si, Lá, Sol, Sol bemol, Lá, Sol. E novamente quatro toquezinhos. Final. Antes, então, no novo. O final sai do Mi. Mi, Fá, Sol, Fá, Silvio, Lá, Ré, Ré bemol, Mi e o Ré. Então ficou todas essas partes aqui. Bem lentinho, ó. Primeira parte. Segunda parte. Repete. Terceira. Quarta. Final. Então aí você tem toda a parte do solo. Mas porém tem uma parte que, uma chamada pro canto, uma frase muito linda que é. Que é a frase mais bonita que eu acho aqui nessa música, essa frase que chama pro canto. Muito legal. Ré. Lá. Faço o sininho do Ré. Lá. Sol bemol. E Ré. E aí eu pediria pra você tentar usar esse dedilhado aqui, ó. Ré. Dois. Três. Um. Três. Dois. Cinco. Dois. Um. Três. Um. Dois. Aliás, três. Dois. Cinco. Que é o modo mais correto. E você já estaria aprendendo com o dedilhado próximo à perfeição. Como a gente sempre busca aqui na mão direita, esse dedilhado, certo? Então vamos ver ela agora mais lentinha. O baixo é valsa. Você já sabe o que é valsa, né? No Ré maior. Com o baixo em triângulo ou com o baixo alternado na frente. Como queira. Vamos de novo o baixo aqui, então. Estou usando o alternado na frente, a linha auxiliar. Vou usar o triângulo. Tanto faz. Você tem a opção que você queira aí, tá? Mas pegando o quinto, a gente sempre prefere usar a sétima, que fica mais profissional. Ou. Junto. Vamos montar aqui junto as duas mãos bem lentinhas pra fechar o vídeo, tá? No final. Então aí eu acho que ficou bonito demais, né? Tá aí, atendi esse pedido e contente por ter posto essa música aí gravada pra vocês. Que linda minha terra. Aí já falei que foi pro grande parceiro meu aqui, que é um dos padrinhos nossos aqui da nossa jornada, do nosso canal também. E mais uma vez, tamo junto na linda e vamos de frente. Forte abraço a todos aí que têm curtido nosso canal aí pelo Brasil afora.